Olá pessoal, bem-vindos ao canal Eu Te Conto. Hoje no canal Eu Te Conto, eu trago pra vocês o vídeo da Jaque e Mariana, do Javapão. Hoje eles dão início a essa maratona que vai ser aí a viagem. Jaque tá muito animada e promete registrar tudo pra mostrar pros seus fãs. Mariana tá super empolgado, vai ser muitas fotos. Hoje, confira aí o vídeo. Todos prontos, partiu o Javapão. Nosso fotógrafo, nosso guia, nosso amigo, meu amor. Partiu, Javapão. O Javapão sem limite. Bom dia, meu povo bonito. Agora está iniciada oficialmente a nossa viagem no Javapão. Estamos aqui, Dieguinho Kondé, que vai fazer as fotos aí que vocês tanto querem. Olha o homem aí. Ô, rapaz, estamos aqui. Vou lá. Deixa eu tomar um termodento, tá pra cá. Você tá feliz, parece? Eu? Lógico. Então, o que vocês acharam do vídeo? O que vocês acham dessa viagem que o casal está fazendo? Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Deixe seu like. E ative o sininho para receber toda vez que eu postar vídeos aqui novos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.